A Comissão Extraordinária de Barragens da Assembleia Legislativa apresentou hoje o relatório final do grupo de trabalho que foi criado para analisar as causas e as consequências do rompimento da barragem de Fundão em Mariana. Dois projetos de lei também foram apresentados para aumentar a fiscalização da atividade de mineração. Um deles pretende alterar o modelo de barragens adotado pela maioria das empresas em Minas Gerais, além de instituir outras obrigações para o setor da mineração. O primeiro deles proíbe o altiamento amontante, quer dizer, a construção de barragens como essa do acidente em Mariana. Além disso, proíbe qualquer mineradora de fazer barragem de rejeito que esteja a pelo menos 10 quilômetros de distância de qualquer habitação, de qualquer comunidade. Vamos obrigar as mineradoras a contratar um seguro de responsabilidade civil para que não aconteça novamente o que nós estamos ouvindo, de que a empresa, se não funcionar, não tem recursos para pagar as despesas do ocorrido. Um outro projeto quer alterar uma lei de 2011, que instituiu a taxa de controle, monitoramento e fiscalização. A ideia é de que os quase 200 milhões de reais ao ano sejam destinados apenas à Secretaria de Meio Ambiente, para que o governo amplie o quanto antes o quadro de servidores que trabalham na fiscalização das barragens. Os deputados disseram que vão acompanhar todos os detalhes previscos no acordo assinado pela Samarco. Disseram ainda que vão monitorar o andamento das obras na barragem, já que o relatório aponta riscos na região. Há a construção de um dique para limpar a água que desce então para o rio. Esse dique já está pronto, mas ele tem vida curta, é apenas até outubro, a empresa terá que fazer um alteamento, terminar essas obras, fazer outro dique para contenção disso antes do período chuvoso. Se essas obras não terminarem antes do período chuvoso, ainda há risco. O Ministério Público afirmou que a situação é delicada, já que até hoje a Samarco não teria pago nenhuma multa. Não havia nenhum representante da Samarco na Assembleia.